Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes, para as nossas previsões para o ano de 2018. Vamos falar agora com vocês, Capricornianos, signo solar, lunar ou ascendente em Capricórnio. Vou trazer para vocês aqui as tendências através da mandala com o Tarot para o ano de vocês, uma mensagem do oráculo das deusas e vou complementar a leitura de vocês com o baralho cigano, ok? Então vamos lá, queridos, se vocês gostarem desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, também compartilhe esse vídeo, é uma forma de ajudar o canal, tá bom? Vamos lá, a mensagem do oráculo das deusas. Sai aqui para vocês a Green Tara, ou seja, a deusa Tara Verde. A deusa Tara, ela tem várias manifestações, né? E uma delas é essa aqui, a deusa verde. Ela é uma deusa do budismo e ela é conhecida por ser uma deusa que salva rapidamente aí as pessoas, né? Que confiam na energia e na egrégora dela, tá? Ela é uma deusa que ajuda a eliminar sofrimentos, trabalha muito questões de ansiedade e traz a felicidade. Então a mensagem que ela traz aqui para vocês é o seguinte, comece a delegar, comece a repartir, né? Peça ajuda ao invés de tentar fazer tudo sozinho, olha só. É interessante que Capricórnio tem muito disso, né? Capricórnio pega muito as coisas aí para ele, tá? Então é um ano para você, através aí da egrégora da deusa Tara Verde, buscar ajuda para eliminar alguns tipos de sofrimentos, ansiedade. Se você estiver precisando aí de uma ajuda rápida, né? Conte com ela, tá? Ela traz também felicidade e vamos delegar, né, Capricórnio? É um ano aí onde você não deve segurar o tranco sozinho, tá? Então comece a delegar e peça ajuda, né? Quando você não der conta ou achar aí que é muito difícil, peça ajuda para as pessoas e peça ajuda também para a deusa Tara, tá? Depois eu vou trazer um vídeo ensinando aí cada um a se conectar com a sua deusa, a deusa que saiu aqui para os signos e vai ser algo muito legal. Existem mantras da deusa Tara muito lindos, então assim, esteja conectado com ela, tá? Vamos lá, então, através do Tarot, energia principal aí do ano. Energia do ano. Eu tô rindo porque eu acho que a carta da deusa Tara é o 10 de paus no Tarot. Olha só a energia do ano de vocês, Capricórnio. 10 de paus. Exatamente o que a gente acabou de falar ali, né? 10 de paus é uma carta aí de muito fardo, né? Muito peso, tá? Então, essa carta ela pode falar aí de ser um ano onde vocês vão ter que assumir várias responsabilidades, talvez responsabilidades até em excesso. Sobrecargas, né? Então, assim, é uma das cartas que fala de você estar assim por não saber delegar. Então, tá vendo como confirma? É incrível, né? Por isso que eu amo os oráculos. Então, queridos, não tente carregar o mundo sozinho, tá? Porque, assim, muita coisa, né? Como ela vem como energia do ano, muita coisa, sim, pode vir aí pra cima de você. Excesso de compromisso, excesso de responsabilidade, né? Você tentando carregar aí pesos difíceis de suportar, pesos das outras pessoas, problemas das outras pessoas. Então, queridos, não tente fazer isso. Delegue, tá? No seu trabalho, delegue, né? Se você puder delegar. E também na sua vida em geral. Não assuma coisas que você não vai dar conta de carregar, né? Coisas que vão aí te prejudicar. O ideal é que você se livre, né? De cargas que não são suas. Se livre aí de problemas que não são seus, tá? Porque pode ser um ano aí muito intenso pra vocês. Principalmente no trabalho. E as cartas de número 10, elas sempre trazem finalização e início de ciclo, tá? Então, vai ser um ano aí de transição pra vocês, viu? Algumas coisas finalizando e outros ciclos começando. Desafios. Desafio de vocês, vem aqui o seis de copas. Seis de copas, como energia desafiadora, ele pode estar falando muito aí pra vocês de assuntos relacionados a passado, tá? Fala muito aí, né? De passados, tá? De nostalgia, né? De coisas aí da adolescência, né? Coisas da sua infância. Como ele vem aqui como carta desafiadora, pode acontecer o seguinte. Você estar muito apegada ao seu passado, né? E não projetar o seu futuro. Você estar vivendo muito aí do seu passado. E também essa carta, ela fala de retornos. Retornos aí, né? De pessoas. Retornos até de amores mesmo do passado. E se isso acontecer, pode vir aqui como algo, né? Desafiador na sua vida. Ok? Então, observe aí essas questões. Viu, Capricórnio? Vamos aqui, espiritualidade. Ah, antes de eu passar pra lá, o Seis de Copas também, ela pode falar aí de mudança sentimental. Mudança na sua vida sentimental acontecendo. Ok? Espiritualidade. Perfeito. Espiritualidade vem aqui a carta da temperança. Então, a carta da temperança traz aí pra vocês, né? É equilíbrio. Um ano aí de se ter equilíbrio na sua espiritualidade. Um ano bem legal pra você estar dando pausas, né? Fazendo meditação. Fazendo orações. Estando se conectando de alguma forma com a sua espiritualidade. Isso vai ser muito importante pra vocês, né? E um ano aí que trará pra vocês essa harmonia. Harmonia espiritual. Fluidez espiritual. E é claro, tudo vai depender da sua busca, né? Porque a espiritualidade, ela não invade a nossa vida. Ela entra quando a gente convida. Ela entra quando nós estamos abertos. Então, estejam abertos aí. E é uma das cartas que fala sobre o nosso anjo da guarda, né? Então, esteja conectado aí. O nosso anjo da guarda nada mais é do que o nosso amigo. O nosso melhor amigo, aquele que desde o nosso nascimento está conosco e nos protege, nos ensina, nos guarda, fala conosco, tá? Então, mantenha essa conexão, viu? E se dê pausas para meditar, para relaxar, para estar em oração, ok? Energias gerais aí do seu ano. Tá forte, hein, Capricórnio? Opa! Tá perfeito! Capricorniana aí, né? Que passou no ralo. E é muito engraçado, porque Saturno, dia 20 de dezembro, ainda não entrou, né? Eu estou fazendo esse vídeo dia 18 de dezembro, mas no dia 20 de dezembro, Saturno vai voltar, né? Vai entrar aí no signo de Capricórnio, ou seja, ele vai estar na sua casa. Mais ou menos como o pai voltando para casa, né? E aí ele vai organizar as questões aí de vocês, principalmente vocês que são regidos por Saturno, né? Então, ele vai colocar ordem na casa, né? Vai ver o que foi feito quando ele esteve ausente, passeando aí por outros signos, né? Então, começando aqui a energia de vocês, olha, o 10 de ouros. Uma carta aí de prosperidade muito grande, de família, pode falar de casamento. Segurança material. Então, assim, os primeiros quatro meses de 2018, tá assim, bem positivo para finanças, para trabalho. Para família, é uma carta de abundância muito grande, né? Uma carta de alegria, de riqueza muito grande, de ter harmonia, de ter sucesso. Então, tá bem positivo aí com abertura e uma força bem legal para vocês, tá? Outro número 10, né? Que fala de ciclos, finalização e início, tá? No meio do ano vem aqui o Arcano Maior à Força. Então, o Arcano Maior à Força, trazendo aqui para vocês domínio, trazendo para vocês intensidade, trazendo força, né? Para vocês passarem aí pelos furacões da vida, de repente, pelos tornados, pelos tsunamis e saírem vencedores, tá? É uma carta que fala muito de paixões. Então, queridos, a partir de maio, se preparem aí para viver grandes paixões, tá? E para viver aí momentos de paixão muito grande na sua vida. Essa carta, ela pode trazer pessoas do signo de leão, tá? Aí para a vida de vocês. E também é uma carta que fala de vocês dominando os medos, né? Vocês superando aí, se superando, dominando os medos e tendo uma força muito grande para dominar aí os instintos, tá? Final do ano vem aqui com o As de Copas. Olha só, As de Copas trazendo aí o transbordar do amor. Olha que lindo, Capricórnio. Parece que amor para vocês vai estar aí bem positivo. Então, aqui, nesse arcano, na vivência desse arcano do tarô, a gente tem aquela sensação de transbordo, né? É quando tudo está bem. O As também, ele traz aí inícios. Pode trazer novos inícios aí para vocês. E uma energia de alegria, de encantamento. Sabe? Encantamento pela vida, né? Você estando bem. Fertilidade muito grande. Aqui também pode falar de gravidez, tá? E muita, muita satisfação para vocês. Então, está bem interessante. Metas e projetos, ó. Metas e projetos. Sai aqui o arcano maior ou papa ou hierofante. Então, é uma carta que fala, olha, estude, né? Estude, conheça, determine muito bem aquilo que você quer alcançar. Tenha regras. Tenha determinação. Tenha força. E vai fazer. Porque, assim, está bem positivo. É uma carta que traz aí possibilidades de alianças, de casamento também. Sociedades, né? Algum tipo de aliança. E traz aí uma proteção espiritual muito forte. Ok? Está muito legal aqui para estudos, viu, queridos? Pessoal aí, né? Que quer estudar. De repente, seu projeto é fazer uma faculdade. Um novo curso. Uma pós. Um mestrado. É. Ou mesmo qualquer tipo de aprendizado. Então, assim, está bem favorável. E relacionamentos, né? Principalmente casamento. Acho que vai ter Capricórnio casando esse ano, tá? Sinto que vai ter muito Capricórnio aí casando. Ou, pelo menos, assim, assumindo, né? Alguma coisa mais séria. Em geral, a carta do Hierofante, ela traz aí mais compromisso com os nossos relacionamentos. Ok? Vamos lá. Família. Família vem aqui outro arcano maior. O Imperador. O Imperador aqui para a família, ele traz aí essa questão de você, de repente, ser o mantenedor da sua família. De você ser o líder da sua família, né? É uma carta de força muito grande. E é uma carta que também fala de conquistas, tá? Muitas conquistas em família aí sendo feitas no ano de 2018. Ela só pede que você tome cuidado para não ser muito autoritário, muito intransigente, muito exigente, muito dono da verdade. Então, tente balancear aí a situação. Ok? Amor para os solteiros. Tem muita gente ansiosa, né? Ah, tá legal. Amor para os solteiros. Traz aqui, então, página de espadas. Pagem de espadas vai trazer para vocês aí um ano com possibilidade de inícios, tá? Pode ser pessoas mais jovens, relacionamentos com pessoas mais jovens. Ou seja, relacionamentos iniciando. O página de espadas, ele pode trazer aí pessoas do elemento ar. Gêmeos, libra ou aquário para um possível relacionamento, tá? Mas ela fala muito aí de vivacidade, né? O página de espadas traz aí muito essa questão de muitas surpresas. Vocês estarão, assim, observadores, analisando, né? Muito bem todas as situações, tá? Então, para vocês, eu vejo movimentação e possibilidade de inícios, ok? Com pessoas muito inteligentes, né? Com pessoas aí que vão chamar a atenção de vocês, principalmente por causa aí da conversa, ok? Capricórnio que já está em um relacionamento, pá, que tudo. Olha, vai ser um ano legal para vocês, viu, Capricórnio? Vai ser um ano importante, vai ser um ano bom para quem já está em um relacionamento arcando maior o mundo. Capricórnio, inclusive, ele tem aqui, astrologicamente, ele fala de Saturno. A regência dessa carta é Saturno, tá? Saturno vai trazer aí para os relacionamentos, né? Unidade. Um ano de sorte, um ano de alegria. Um ano aí de recompensas, né? Movimentação, movimentação positiva. Essa carta, ela pode falar de casamentos, tá? De relacionamentos sendo aí firmados, né? Com mais compromissos. Então, de repente, o pessoal que já é casado vai sentir uma melhora no casamento. O pessoal que está namorando pode decidir por se casar, né? Quem está ficando pode começar a namorar aí um namoro sério. E é uma carta que fala de viagens também aí, a dois, né? Viagens, ou de repente, em família, ou viagens a dois aí. Viagens, tipo assim, a viagem, sabe? Aquela viagem, aquela inesquecível, pode trazer aí também, viu? Uma carta de alegria, né? De plenitude. Pode falar também de casa, viu? Compra de casa. Ou mudança para uma casa nova, ou compra de uma casa, um apartamento, algum imóvel, alguma coisa assim. Para o casal. Legal, né? Saúde. Vamos dar uma olhadinha. Saúde. Saúde vem aqui o oito de paus. Oito de paus pede que vocês observem aí questões de pressão arterial alta, labirintite, tá? E enjôs, né? Alguma coisa enjôa, alguma coisa no estômago, ok? Não vejo nada muito sério, tá? E também tome cuidado aí com o estresse, né? Preocupação, estresse, tá? Relaxe, delegue, né? Aprenda a delegar. Quando você estiver aí ansioso, nervoso, se conecte com a deusa Tara Verde, né? Através de um mantra, tal. Peça ajuda para ela também. Que bons caminhos virão para vocês. Vamos ver agora a finança. Ó. Finanças. Eu acho que a mandala de Sagittário e a de Capricórnio até agora foram uma das melhores, tá? Então aproveitem o fluxo, viu, queridos? Finanças traz aqui para vocês o seis de paus. O seis de paus é uma carta muito parecida aqui com a carta do Imperador. Porque é uma carta de reconhecimento, é uma carta de sucesso, é uma carta de estar em evidência, né? É uma carta aí de você conseguindo conquistar o seu espaço, você conseguindo conquistar a sua liberdade financeira, você conseguindo realizar sonhos, né? E é uma carta de generosidade também, que fala para você, você conseguiu conquistar, você foi agraciado, seja generoso com as pessoas, né? Reparta um pouco do que você tem também. Porque quanto mais você fizer isso, mais a vida vai te dar, mais o universo vai trazer para vocês. Portanto, um ano aí de evidência financeira para os capricornianos, né? Que promete trazer muito sucesso, tá? Vida social. Vida social vem o oito de espadas. Vida social aqui para vocês, queridos, pode trazer aí algum tipo de problema com amigos, tá? Eu vejo isso aqui muito como estar preso a relacionamentos tóxicos, né? Estar preso aí a pessoas que não te acrescentam um certo tipo de sofrimento, mas é uma coisa que você pode, na hora, né? Se levantar e sair dessa prisão, mudar. Então, pede muita atitude. Se você vive isso, muitas vezes a gente tem amigos, né? Que sugam a nossa energia. Que são verdadeiros vampiros, né? Pessoas negativas. Que só sabem reclamar e tal e tal. E acaba que traz peso para a nossa vida. Então, assim, observe essa situação, tá? É uma carta que pode falar aqui de pouca movimentação na vida social de vocês. Esse ano, tá? Não vai ter muito passeio. Pode não ter muita balada. Pode não ter muita coisa. Vai ser um período aí. Até Saturno, né? Traz isso. Porque Saturno, ele traz mais aquela questão de seriedade, né? De vocês serem mais, assim, fechados e tal. Então, vocês podem vivenciar aí um 2018 assim. Com relação a essas pessoas, né? Que sugam muito você. Observe isso. Tome as atitudes, né? Fuja de situações assim, de pessoas assim, ok? E também aqui fala muito de lugares fechados, né? Lugares aí negativos. Que tem uma energia muito densa. Então, assim, existem ambientes que a gente entra, a gente passa. Eu passo mal. Uma vez eu passei mal dentro do cinema. Não sei porquê. Tava lá assistindo. Eu passei mal. Eu acho que tava tão... Um ambiente tão ruim. Não era nem um filme, assim, né? Muito esquisito. Que eu não gosto de filme de terror, essas coisas assim. Mas acho que era o ambiente. Eu tive que sair. Eu tive que ir embora. Então, assim... Fuja também de ambientes, assim, né? Pesados, negativos. Com muita gente. Muita aglomeração. Ok? E finalizando aqui com profissão. Fechou. Lacrou. Ó, Capricórnio. Não vai ter pra ninguém, viu? Vida profissional. Vem aqui a Imperatriz. Arcano Maior, a Imperatriz. Ai, é a Serena aqui, minha gatinha. Querendo participar do vídeo de vocês. Arcano Maior, a Imperatriz. Traz aqui pra vocês um ano de muita expansão no trabalho. Tá? Muita colheita. Muita prosperidade. Muita fertilidade. Criatividade. Então, assim... Essa carta, ela traz a regência de Vênus. Que é também a senhora do amor. A senhora da prosperidade, tá? Então, promete ser um ano muito produtivo. De realizações muito bacanas pra vocês. O pessoal que tá buscando recolocação. Tá bem legal, né? O ano todo tá, assim, super favorável pra vocês conseguirem aí um bom trabalho, né? Um bom negócio. Aqueles que querem fazer um empreendimento. Montar alguma coisa. Então, tá bem positivo. Tudo que vocês fizerem esse ano aí, vocês vão ter o retorno, tá? A carta da sacerdotisa é uma carta que traz aí muito retorno, né? Retorno positivo. E lembrando, né? Que a nossa colheita, ela sempre vem de acordo com a nossa semeadura. Muitas vezes, a gente coloca um vídeo, né? E fala, vai ser aí um ano de colheita. E aí, a pessoa vai e fala, mas eu não colhi nada. Não aconteceu nada na minha vida. Mas o que que você plantou? No universo, na espiritualidade, é assim. Não tem como você plantar arroz e colher feijão. Não tem como você plantar milho e colher soja, né? Se você plantar arroz, você vai colher arroz. Então, assim, se você não planta nada, como é que você quer colher alguma coisa? Se você não plantar amor na sua vida e na vida das pessoas, como é que você vai colher amor? E Saturno, esse ano, é o seguinte, né? Nós estamos vivendo o grande ciclo de Saturno, tá? Com a regência de Júpiter, a partir do dia 20 de março. Mas, na virada do ano, a gente já vai sentir aí a energia de Júpiter. Então, Saturno, ele vai ser o juiz, né? Ele vai falar pra Júpiter, olha, aquela pessoa pode colher. Aquela pessoa vai colher isso, isso e isso. Já aquela vai colher isso, isso e isso. Então, Saturno, na verdade, é o grande juiz. E ele vai estar autorizando Júpiter aí, né? A trazer o retorno da nossa colheita. A trazer aí a expansão, mas de acordo com a semeadura de cada um. Então, isso é muito importante saber e nós estamos em dezembro, né? O novo ano vai entrar aí 20 de março. Então, ainda temos esse período pra nos corrigirmos, tá? De repente, pra começar a plantar boas sementes, né? Pra que a gente realmente possa colher. E vocês, capricornianos, são pessoas aí bem determinadas. São conhecidos como os trabalhadores do zodíaco, né? Eu tenho certeza que tudo isso que foi aqui colocado através do tarô vai trazer pra vocês aí felicidade. E deixa eu complementar a leitura de vocês com o baralho cigano. Energias para 2018, para o signo de Capricórnio. O que o ano de 2018 trará para o signo de Capricórnio? Capricórnio, Capricórnio, Capricórnio. Energia do ano com a carta da árvore. Olha só, então, essa carta ela fala de cura, ela pode falar de família. E ela fala também de segurança, estabilidade e colheitas, ó. Alianças importantes sendo feitas, tá? E é uma árvore que tem raízes profundas, né? Então, é um ano pra vocês estabilizarem na vida, né? Terem mais segurança e terem aí colheitas de frutos e fazerem alianças importantes, tá? Desafios de vocês. Eita, nós! No tarô veio seis de copas, né? Falei que poderia ser aí pessoas do passado, né? Então, olha só. Essa carta aqui, ela fala de amores, né? De principalmente homens, tá? Principalmente homens, mas assim, vindo de uma forma desafiadora. E como ela traz a energia do as de copas, né? Então, assim, alguma coisa no emocional aí, no amor de vocês, de repente, tendo que ser trabalhado, viu? Espiritualidade, a carta da coruja. A carta da coruja é a carta que fala da espiritualidade, da intuição. Então, assim, observe a sua intuição, né? É uma carta que fala de sabedoria. Então, procure trabalhar e buscar a sabedoria espiritual, a sua intuição. E essa carta também é uma carta que fala muito de visão, né? Você conseguir enxergar as coisas que estão ocultas, conseguir enxergar além, né? Da sua visão natural, ok? Energias do ano, vem aqui a carta do livro. Então, essa carta, ela fala de contratos, né? Compra, venda, contratos de trabalho. E é interessante porque no tarô foi o 10 de ouros, né? E essa carta, ó, no baralho cigano, ela é o 10 de ouros. Então, assim, queridos, os quatro primeiros meses vai trazer pra vocês aí, sabe? Uma avalanche de coisa boa, né? De boas oportunidades, sucesso na família, tá? Então, aproveitem porque trará aí pra vocês uma energia de prosperidade grande. No meio do ano, vem aqui a carta dos caminhos. É uma carta que fala de decisões, direcionamentos, né? Importantes, ok? Principalmente em relação a trabalho, tá? Então, caminhos se abrindo pra levar vocês aí ao crescimento, né? A expansão, a evolução na vida de vocês. Então, saibam escolher, escolham bem. Finalizando o ano com o sol, olha aí. Marcando maior o sol junto com o as de copas. Vai ser uma explosão de amor aí pra Capricórnio esse ano. E muita fertilidade também, né? O sol traz aí aberturas incríveis. Prosperidade pra vocês, né? Boas colheitas, saúde, vigor, né? Um ânimo muito, muito, muito grande, tá? No amor vai bombar, viu? Projetos de vocês. Veio aqui a aliança. A carta do hierofante é uma carta que também fala aí de alianças, né? Como eu disse, então, um ano legal aí pra você fazer alianças. Tanto de alianças de amor, quanto alianças mesmo, né? De parceria, de trabalho. Família. A carta do buquê. Alegrias, prazeres, né? Leveza, tal. Surpresas boas aí acontecendo. Então, um ano legal em família. Graças a Deus. Amor para os solteiros. Vem aqui a carta da cruz. Essa carta, ela pode trazer conquistas e vitórias, tá? Pra vocês. Mas é necessário que vocês acreditem. É necessário que vocês se esforcem. É necessário que vocês, né? Mantenham o seu poder pessoal em alta. Acreditem, viu? E é uma carta de sucesso, tá? Sucesso de vitórias, né? Vitórias importantes. Então, acho que tá bem favorável aí pra novos relacionamentos. Conquistas, né? Vocês conquistando aí o amor. Conquistando uma paixão e um relacionamento. Amor para os que já estão em um relacionamento. Vem a carta dos trevos. Então, trazendo sorte. Superação de obstáculos, né? E muita sorte aí pra vocês, tá? Muita proteção espiritual pro seu relacionamento. Saúde. Vem a cartinha dos pássaros. É uma carta que pode falar de gravidez. E também é uma carta que pede que vocês observem aí problemas na garganta. E nas cordas vocais, garganta, alguma coisa assim. Vida financeira traz aqui o chicote, né? Então, o chicote com seis de paus ali. Pode falar aqui de força financeira, né? Vocês conseguindo ter controle nas finanças. Ter domínio nas finanças de vocês. É uma carta que fala, olha, seja forte, né? E realmente tem aí o controle. Tem o domínio, né? Sobre o seu dinheiro. Amizades, ó. Vem aqui a carta das nuvens. Amizades e vida social. A carta das nuvens pode trazer aí pra vocês, né? A necessidade de mudança. Mudança e mudança rápida. É uma carta que fala muito aí de estresse, de confusão, de algum tipo de problema. Podendo acontecer com algum amigo. Então, observe. E aquelas pessoas, sabe? Que eu sinto muito assim. Se você se relaciona com pessoas muito negativas, né? Pessoas que de repente só sabem te sugar. Tá na hora de mudar, viu? Tá na hora de, de repente, se afastar um pouquinho. Tá? Manter um pouco longe. Ok? Essa carta, ela pode falar de alguma coisa aí rápida. Alguma viagem rápida. Passeios assim também, coisas bem rápidas. E também é uma carta que fala pra vocês evitarem lugares e ambientes pesados, tá? E carreira, vem aqui a cobra. Olha só. Essa carta pra carreira, ela pode trazer aí uma questão de mudança, né? De uma metamorfose na sua carreira. Ela traz aqui também cura pra sua carreira. Principalmente aí pro pessoal que trabalha com medicina, ligado aí à área da saúde, de alguma forma. É, a energia dela de fundo é a energia da Rainha de Paus. Então, a Rainha de Paus é uma carta de sucesso profissional. E veio junto com vocês ali com a carta da Imperatriz. Então, assim, eu vejo até assim, muito sucesso até trazendo inveja, sabe? Aquele sucesso invejável. Trabalha essas questões aí também de inveja, né? De olho gordo e tal. Sempre tem, por incrível que pareça. É legal vocês estarem, pelo menos uma vez por mês aí, se limpando, tomando um banho. Um banho de limpeza, um banho de prosperidade, tá? Pra movimentar essas energias aí. Mas espere aí um ano de sucesso e de crescimento e de evolução no trabalho pra vocês. Ok, Capricórnio? Então, a mensagem que eu tenho pra vocês é essa. Espero que vocês gostem. Espero que ajude vocês. Desejo a todos um lindo final de ano. E um 2018, assim, esplendoroso. Um beijo grande no coração de todos. E até a próxima. Um beijo grande no coração de todos. Vamos lá.